Hoje, dia 15 de Agosto, Maria Lisboa completa mais um aniversário. Hoje não é dia de concerto, hoje é dia de agradecer a todos que completam e complementam o caminho de Maria Lisboa. Não foi fácil chegar aqui, não será fácil continuar, mas Maria Lisboa conta consigo e é essa energia positiva que faz com que este caminho seja ainda mais especial. Neste 15 de Agosto, a Maria Lisboa faz questão de agradecer pelo carinho, pelos abraços, pelas mensagens, por estarem de facto com ela. Queríamos ter mais. Maria Lisboa está feliz. Obrigado.